Pessoal, vamos iniciar uma série nova hoje. Vou pegar um caibro aqui. Nós vamos iniciar hoje nos pés chanfrados. Aqueles pés que você vê em mesas, cadeiras, banquinhos, você tem um caibro, pode ser uma viga também. E ele vem afinando aqui embaixo, dá aquele efeito, afinando, fica muito bonito. Isso daqui num pé de mesa, um pé de mesa com aquele entalhe pescoço, um pé de mesa com entalhe diamante, um pé de mesa, vamos imaginar aqui um entalhe pescoço, vamos imaginar um exemplo, um pézinho de banquinho simples com um entalhe simples em cima e esse detalhe embaixo. Qualquer móvel que tenha isso, um aparador, qualquer móvel que tenha esse tipo de pé, sempre vai dar mais valor. Tudo que você fizer a mais, mesmo sendo simples, qualquer item a mais que você coloque no móvel, sempre vai dar uma valorizada. Por isso que eu quero trazer para você essa série, começar essa série hoje com você, para nós dominarmos essa parte, para passarmos para um outro tipo depois de pé chanfrado. Vamos começar hoje pelo simples, trabalhar com caibros. O mesmo sistema do caibro vai servir para vigas, para quem trabalha com vigas, com madeiras mais grossas, para toras, para madeiras com 10x10, 15cm por 15, de espessura, 5x5. O padrão vai ser o mesmo. Nós vamos começar hoje com a planinha manual. Eu gosto muito de trabalhar com a planinha manual, você sabe disso, porque a planinha manual, ela te dá condições de fazer muita coisa. E eu preciso que você aprenda e pratique essa aula, se você não tem a planinha ainda, depois eu vou fazer uma planinha pequena para você, eu gosto muito da planinha pequena. Nós já temos aquela aula na primeira temporada de como fazer uma planinha, uma planinha normal, mas eu vou na frente e ensinar a fazer uma planinha menor, vai ser mais prática para você trabalhar. Principalmente coisas assim, eu pelo menos estou mais acostumado, eu sou mais viciado na planinha, digamos assim, na planinha pequena. Ela é mais leve para mim, ela é mais prática, trabalho melhor com ela. Você precisa dominar todas, mas eu gosto mais particularmente da pequena por ela ser mais prática. Então nós vamos hoje fazer esse pé chanfrado com a planinha manual, para que você aprenda. Não se preocupe se você não tem planinha ainda, nós vamos fazer uma planinha menor. Tem uma aula de como fazer uma planinha maior, vai dar para fazer do mesmo jeito com a grande. Vamos fazer depois, na frente, outros métodos, outras técnicas de como fazer esse pé chanfrado, para que você não fique na dependência somente de quem tem planinha, de quem tem serra. Nós vamos fazer de vários tipos, manualmente e com máquinas, para que você domine esse tipo de pé. Você precisa dominar esse tipo de pé, porque isso aqui vai ser muito importante para você. Mas hoje, principalmente com a planinha, esse tipo de chanfrado, eu quero que você aprenda a fazer, e pratique também essa aula, porque eu vou precisar que você use a planinha manual para outros itens que nós vamos fazer futuramente, em gavetas e em outros tipos de móveis, que eu vou precisar que você domine essa técnica. Então isso daqui já vai ser praticamente uma introdução para o que vai vir na frente. Então vai ser muito interessante, e especificamente essa parte da planinha hoje, vai servir já para o que vai vir. Eu estou trazendo os pés chanfrados já para começar, também porque vamos fazer banquinhos com esse tipo de pé, vamos precisar dominar isso, além das mesas que virão, as mesas mais complexas, os outros tipos de móveis que virão na frente. Mas principalmente essa aula de hoje com a planinha, eu preciso que você pratique. Aliás, eu precisaria que você praticasse todos os métodos que vão vir daqui para frente, os exercícios, para que você domine. Dependente de você ter serra, de você ter planinha, de você ter formão ou outra ferramenta, você precisa dominar essas técnicas para o que vai vir na frente, que são técnicas exclusivas, que você vai aprender a fazer determinados itens para móveis, para frentes de gavetas, para outros tipos de móveis, como frentes de armários, de gabinetes, que você vai precisar dessa técnica de hoje. Então isso daqui já vai servir muito para habilitar você a isso. Você vai precisar de uma planinha hoje e de uma grosa. Uma grosa reta, pode ser aquele lado da minha cana, mas um dos lados tem que ser reto para fazermos o acabamento. Vou pegar um pedaço de caibro velho qualquer que eu tiver, qualquer toco de caibro que eu tiver aqui, você vai pegar na sua casa um resto de caibro, aquele resto que você cortou para o lixo, já deixa para fazer esse exercício, vai ser muito bom, para nós iniciarmos essa técnica de hoje, essa aula de hoje, que eu considero muito importante para o que vai vir daqui para frente. Pessoal, eu peguei um toco, um caibro de cambará mesmo, cortei, ele tem que estar com 90 graus exatos, por isso que eu cortei ele, coloquei até no trilho, fiz o corte retinho, porque senão já vai dar defeito. Você que acompanhou aquela aula na segunda temporada, como usar a plana manual, você se lembra? Se você não assistiu, vai aqui embaixo na descrição, tem o link de todas as aulas, você procura lá, como usar a plana manual, como usar a plana elétrica, tem todas essas aulas lá para você passo a passo, os segredos, o que não é mostrado, que você com certeza nunca viu, você vai aprender nessas aulas, para que você domine tanto a elétrica quanto a manual. Você sabe que toda madeira tem um lado que a fibra acompanha, se você passar a plana contra a fibra, você vai sair rasgando essa madeira, se você acompanhar a fibra, ela vai ficar lisinha, você praticamente não precisa nem lixar essa madeira. Eu não sei realmente qual o lado que está, se é esse lado que é a fibra ou na outra ponta. Então, antes de escolher que lado vai ser o lado de baixo do pé, você precisa fazer esse teste, pegar a planinha, dar uma passada para descobrir qual é o lado dela. Vou passar rapidinho na minha aqui, para podermos ver qual é o lado que está a fibra, e aí a gente já corta, se for esse aqui eu não cortei ainda, se for esse aqui eu corto ele para fazer o pé, porque eu vou ter que passar ela no sentido para fora. Então, a fibra tem que estar nesse sentido, se for ao contrário já vai dar problema, já não vou conseguir usar ela desse lado. Por isso que é importante, antes de você fazer furos, escolher qual lado, qual tipo de entalhe que vai usar, o diamante, o entalhe sanfona, aquele entalhe pescoço, você precisa, se for fazer esse pé embaixo, com a planinha, se for com a serra ou com a elétrica, não, mas se for com a planinha manual, você tem que primeiro, antes de tudo, testar isso, qual é o lado que está a fibra. Eu vou prender aqui rapidinho na morcinha, vou dar uma passada rápida para descobrir o lado, e aí nós já vamos passar para o risco, para você aprender como é que faz esse risco, o cálculo que você vai ter que fazer, quantos centímetros você deixa de espaço, qual é mais ou menos a média padrão, tudo isso. Pessoal, estou passando para esse lado aqui, está raspando bem, não está rasgando não. E é o cambará, ele é mais fibroso. Se eu estou contra a veia, o cambará, ele entrega na hora, já sai rasgando, saindo lasca, grossa, arrebentando a madeira, é muito fácil você testar no cambará por isso, porque ele é bem fibroso. Madeiras mais fibrosas são mais fáceis. Eu acho que é aquele lado mesmo, eu vou ter que cortar aquela ponta. Vou dar uma passada desse lado para testar, para ter certeza, mas praticamente é esse lado mesmo. Cortei o lado de cima, vou ter que cortar esse lado aqui. Isso é madeira de telhado? Madeira que foi achada na rua? Eu vi esse caibro aqui, eu não desperdicei. Peguei para saber como a hora eu precisar dele. É esse lado mesmo. É esse lado. Tranquilo. Vou cortar uma ponta dele aqui então, para fazermos os riscos. Pessoal, está com um furo aqui, desse lado, mas dá para a gente fazer o exemplo hoje. Então, um caibro de 5 por 5. Nós vamos fazer um pé aqui. Vamos fingir que isso aqui é um pé de mesa, pode ser um pé de cadeira, pode ser um pé de banquinho. Vamos mais ou menos ao cálculo que eu uso, tá? Uma média que eu estou usando sempre dá certo na minha. Mesa, eu posso deixar de 10 a 15 centímetros da ponta, já cortado com 90 graus, para dentro. Você marca em dois lugares, aquela coisa, aquela regra que você já sabe, que você já aprendeu. Passo o escoado, controlando ele todo. Banquinho. Banquinho eu deixo de 10 até 8, 7 centímetros, mais ou menos. Aqui não fique muito exagerado, não fique muito alto quando é banquinho. Até 10, dá para você deixar 10, 7, 8 centímetros. É mais ou menos uma média. Vai depender também do modelo do banquinho. Se o banquinho for muito enfeitado, pouco enfeitado, se for um banquinho que ainda vai levar aqui, por exemplo, algum itálio. Ou você acha que vai ficar muito exagerado, vai ficar muito feio, vai ficar exagerado. Deixa um pouco menos, ou deixa um pouco mais alto. Você vai ter que fazer testes. Banquinho é mais complicado. Banquinho em cadeira, como são mais curtos os bés, eu trabalho sempre com menos de 10. 10 para menos, é o mínimo que eu trabalho para menos, de distância da ponta para dentro, que eu vou deixar esse chanforo. Quando é pé de mesa, eu deixo 15, de 15 a 20. Ou, se você preferir trabalhar de 10 centímetros, mais ou menos isso, de 10 a 20. 10 centímetros vai dar aqui. 10 centímetros é isso daqui. Você pode deixar de 10 até 20. É aceitável para a mesa. Entre esse valor, 18, 17, 15, 12. Você vai escolher, dependendo da grossura do pé também. Se for um pé muito grosso, por exemplo, um pé 20 por 20, bem grosso. Você pode deixar 20 centímetros, 25 centímetros, um pouco mais até. Talvez 25, não vai ficar feio. Porque ele é grosso, ele permite isso. Então, ele vai dar essa aparência legal. Depende muito da grossura. Pés de mesa, no mínimo, com 5 por 5, até 15 centímetros, eu trabalho sempre dessa forma. De 10 a 20 centímetros. No máximo 25, se for uma coisa muito bruta, muito exagerada que peça, ou até um pouquinho menos. Às vezes até 15 centímetros num pé bruto, fica legal. Nós não vamos fazer esse tipo de pé agora, vai ser mais pra frente. Mas quando chegar lá, a gente dá uma repassada nisso de novo. Mas é mais ou menos essa média, vai ficar uma coisa aceitável, uma coisa bonita. Tô trabalhando com o padrão mais comum que eu uso. Tanto serve pra pés de mesa, como cadeira, como banquinho. Que é o que a gente vai fazer mais, que seriam os banquinhos agora, inicialmente. Por isso que eu vou trabalhar com essa média hoje. Eu vou fazer um chanfro aqui, pra gente entender melhor, de 15. Vou botar 15 centímetros aqui. Vou fazer duas marcas de 15. Vou riscar com o esquadro. Isso aqui, você precisa ter esse risco em todos os lados, porque é com ele que nós vamos nos basear. Isso aqui é padrão. Tanto pra fazer com essa técnica de hoje, que é com a plana manual, como com a elétrica, nós vamos usar esse mesmo sistema. Os outros métodos, depois, quando a gente chegar, a gente chegar nessas aulas, a gente dá uma repassada nisso e pega as próximas técnicas. Pra você poder ir aprendendo aos poucos. Então, eu tô marcando todos os lados aqui pra cá, 15, dois lugares. E tô riscando isso já com o esquadro, pra ter esse contorno aqui exato. Tenho 15 em todos os lados. Ok. Ok. Todos os lados estão batendo. Porque o meu corte foi feito com 90 graus exatos. Certo. Eu não gosto de trabalhar com ângulo, principalmente pra quem tá começando agora. Eu até uso ângulo, eu até tenho o transferidor, tem a sulta. Mas, se eu passar pra você... Ah, quantos graus eu vou deixar lá? Deixa 15 graus, deixa 20 graus. Depende muito da madeira, depende do equipamento que cada um tem, vai ser mais difícil. Então, por isso que eu tô trabalhando sempre com centímetros. Não é que seja errado, é pra que você aprenda melhor. Na frente a gente passa pra inclinações com graus. Ensinar graus agora vai complicar muita gente que tá começando. Por isso que eu tô dando preferência a sempre trabalhar o caimento. Você pode reparar nisso. Eu começo com uma linha aqui na beirada e eu vou caindo pra cá com centímetros de distância. É mais fácil e de acertar, menos complicado pra quem tá começando. Ele tem 5 centímetros aqui. Eu vou deixar aqui, mais ou menos. Se eu deixar 1 centímetro aqui nessa ponta, ele vai ficar bonito demais. Só que eu tenho que considerar sempre que ele não fique fraco. Esse pé não pode ficar fraco. Se eu tirar 1 de cada lado, eu sobro uma ponta aqui de 3 centímetros. É um pé grosso. Não tem como isso aqui quebrar nem cair. Isso aqui é impossível. Isso aqui é um caibro. 3 é aceitável. Se eu quiser deixar pelo menos meio centímetro, o pé se torna mais forte. Só que a aparência do chanfro não fica... Só que o chanfro não fica tão aparente. Então é melhor achar 3, porque ele vai ficar chamativamente, de forma estética, mais bonito. E não vai abalar. Eu não posso chegar a 50%. Por exemplo, se sobrasse um miolo aqui, eu tirando os quatro lados, sobrasse só 2,5. Um quadrado cúbico de 2,5 centímetros. Aí eu já teria... Não que fosse a problema, não que fosse ficar feio. Mas já não é proporcional. Essa madeira com o tempo. Dependendo do local que ela tiver, se for no chão molhado, ela vai pegando água, vai apodrecendo. A tendência é que se isso daqui quebrar mais rápido, ou apodrecer mais rápido, é muito maior. Então isso tudo tem que ser pensado. Por isso que eu trabalho sempre com acima de 50%. 5 centímetros, 5, 3, é maior que 50%. Então eu posso fazer com um pra cada lado. Essa conta que você tem que mais ou menos fazer. Não pode ficar muito fino. De meio, de 8 milímetros até 1 centímetro, é um valor legal. Se o pé fosse maior, se fosse 10 por 10, um cabelo maior, 7 por 7. Aí eu poderia tirar um de cada lado tranquilamente, sem me preocupar, porque ficaria até mais bonito. Então eu tô trabalhando com o mínimo do mínimo aqui. Eu vou botar nessa ponta aqui, dessa lateral pra cá, 1 centímetro. E dessa ponta pra cá, 1 centímetro. Ele vai dar um defeitinho, porque ele não tá cúbico. Eu olhando daqui, eu tô vendo que ele não tá totalmente reto aqui. Então ele pode dar um defeitinho. Mas tá ótimo. O que eu quero hoje é o exercício. Eu quero que você aprenda o exercício. Pessoal, então vamos tomar isso como exemplo hoje. Que é só pra você ver o efeito do chanfro na câmera, vai ficar melhor. Mas pra caibro, você me lembrou aqui agora, é verdade. Quando é caibro, 5 por 5, a gente deixa sempre mais ou menos meio centímetro. É bem pouco mesmo, até pra poder não comprometer muita peça. Eu vou fazer com esse meio, com esse 1 centímetro hoje. De modo que você veja melhor, que visualize melhor. Põe a régua aí. Da pontinha que você fez 1 centímetro aqui, até a ponta desse risco. Vou até pegar outra régua. Mesma coisa aqui. Dessa pontinha de 1 centímetro pra cá, até esse risco aqui. Vamos riscar esse chanfro aqui, pra nos basearmos. O que vai ser removido. Tá aqui. Não vai ficar feio não, vai ficar bonito pra caramba. Só que eu trabalho realmente com meio centímetro, 6 milímetros, quando é 5 por 5. Eu fico com um pouco de receio. Mas fica mais bonito assim. Realmente fica mais bonito. A não ser que você coloque um toquinho aqui, uma borracha, um pedaço de pneu. Faço muito isso também. Acerto no esmelho direitinho. Tem os tampões certinhos. Tem uma peça que põe, que eu não me lembro agora, na soleira de pé. Que você põe de borracha pra proteger também, que ele não vai encostar no chão. Aí ele se torna mais seguro, até a nível de água, de umidade. É até uma opção que você tem. Eu fiz esse lado. Eu vou virar agora, vou fazer esse lado aqui. Mesma coisa. Um centímetro pra dentro aqui. Um centímetro pra dentro desse lado aqui. Vamos traçar isso agora. Quer subir aqui, Dom? Quer subir? Deixa eu limpar a mesa pra você, pera aí. O cachorro de poeira aqui vai te sujar. Pera só um pouquinho. Tá sem uniforme, hein, Dom? Se arruma aí. Deita aí. Não, aí eu vou riscar. Tá ótimo, pode ficar aí. Já risquei da ponta pra cá, agora dessa ponta pra cá. É aquele básico que não vai mudar nunca. Já fizemos isso em banquinhos, já fizemos isso em outras aulas. Ok, tá riscado aqui já os dois lados. Eu fiz dois lados. Eu fiz esse lado aqui e eu fiz esse lado aqui. Fala. Quer falar alguma coisa pra mim? Eu já fiz esses dois lados. Agora eu vou prender ele virado pra cima. Pra passarmos a plana aqui. Agora vem o segredo. Eu não risquei esse lado nem esse lado aqui ainda. Você vai se perguntar, mas por que você não riscou ainda? Porque eu tenho que usar esses dois lados aqui que estão riscados. Pra mim, baseando e tirando ele aos poucos pra não errar. Depois que eu faço isso, é que eu trabalho com esses lados que eu não risquei ainda. Vou prender isso aqui na morcinha rapidinho. Vou dar uma geral aqui, rápido, tirar um pouco desse pó pro Dom. Vamos respirar isso. E aí a gente já vai começar a passar a planinha nela. Foi no ato, né? Tô vendo o carrapicho já na sua pata. Tá, deixa eu prender aqui rapidinho agora. Quer descer? Fica um pouquinho. Quer descer? Então vamos. Pessoal, coloquei ela pra cima. O bico pra cima. Porque aqui tá a linha. Desse lado tá a linha. Aqui tá aquela minha limite. Eu consigo passar aqui e ir controlando isso melhor. Eu tenho a linha aqui que tá riscada. Eu não vou começar daqui. Eu vou começar mais ou menos um centímetro pra fora. E aqui eu vou deixar mais ou menos um ou dois milímetros antes de chegar. A mesma coisa desse lado. Eu vou olhando. Eu vou passando aqui sem medo. E eu vou olhando. Quando chegar um ou dois milímetros eu paro. É aquela questão de segurança que você já prendeu comigo sempre. A gente deixa aquela margem pra acertar isso na grosa. Como é peça mais grossa que eu vou ter que tirar, eu posso até tirar nas esquinas primeiro. Igual eu faço com o formão. Dou uma passada na quina aqui, meio inclinado. Dou uma passada aqui e vou pro meio. Ou eu posso ir direto com ela normal, encostada. Passo pra borda. Passo no meio. Passo mais pra cá, pra essa borda. Vou fazendo isso. Vou intercalando. Aí é questão de jeito que você vai usar a sua planha. Sempre na diagonal. Um pouquinho de nada. Jogar a ponta inclinada um pouco. Uns 30 graus, mais ou menos 20 graus. Que você possa passar ela na diagonal. Que ela força menos e come mais. Eu vou tirar as bordas primeiro. Depois o meio. Mas isso também não vai interferir em nada. Isso é questão de jeito que você vai se adaptar melhor aí pra passar, pra remover a sua. Aqui eu já cheguei perto dos dois milímetros. Eu já nem vou passar mais. Aqui ainda falta e o meião ainda falta. Aqui eu já cheguei. Agora eu vou pro meião. Trabalha só o meio agora. Você já nota que ela afinou bem. Só que eu poderia até colocar um pouquinho mais alto a lâmina. Mas eu gosto de cola bem fina do que tirar em excesso. Eu vou sempre daqui pra cá. Minha linha tá aqui. Vou até botar a marca aqui pra você ver. Aqui onde tá o método da minha linha. Eu vou sempre daqui pra cá. Eu nem pego na linha. Nem mexo nela. E ela eu vou fazer manualmente. Depois na grosa. Que é mais seguro. Pessoal, dois milímetros aqui, dois milímetros aqui. Tá certinho aqui. Esqueci de um detalhe pra te falar. Essa linha aqui e essa daqui na frente, você faz um traço ligando elas aqui. Você tem como olhar uma linha na frente e duas dos lados. É mais seguro pra gente trabalhar. Eu esqueci disso. Vou pegar a grosa agora. A gente vai dar uma acertada nisso agora na grosa. Pessoal, a minha tá aqui. Tem uma linha aqui. Eu já passei a plana. Agora eu vou acertar isso aqui em movimento zigue-zagueando. Ou eu vou pra frente e pra trás. Com a grosa. Ou eu vou zigue-zagueando, inclinado na diagonal pra frente. Eu vou desgastando isso daqui. E acertando. Por isso que eu deixo sempre um milímetro, dois, meio milímetro onde chegar. Que eu tenho como acertar isso aqui na grosa. Da linha pra cá, eu tomo cuidado. Quando eu chego na parte da linha, eu não vou na diagonal não. Porque eu posso comer a mais aqui e vai ficar feio. Eu coloco ela encostada na linha. Minha linha tá bem aqui. Eu encosto ela e eu vou de lado, transversal. Aí pra cá eu já posso ir no sentido diagonal. Sempre com a base toda. Lado reto da grosa todinho encostado nela. Pra que ela não fique com ondulação. Vai intercalando isso. Vai olhando aqui e aqui se tá batendo com a linha. Tá feito. Pega uma régua reta agora. Perfeição você não vai conseguir. Porque isso aqui é uma coisa manual. Perfeição, perfeição não dá. Perfeição você só vai conseguir. É totalmente plano. Cortando na serra circular, na tico-tico. Na serra de bancada. Manualmente com plano e outros equipamentos que nós vamos usar manuais. Você não vai chegar na perfeição. Mas você chega perto. Colocando a régua aqui, a minha tá certinha. O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma lixa 60. Vai rolar um sarrafo quadrado. Vou dar uma passada aqui agora pra dar um acabamentozinho desse lado. Se você tem uma lixadeira aí, você dá uma passada rápida. Sempre respeitando a linha. A linha vai apagar porque você vai passar a grossa. Provavelmente ela apague. Você refaz ela de novo. Você não pode perder a linha. A linha limite onde você não pode passar pra cá. Pessoal, tô com uma lixa 60 aqui. De madeira. Vou botar um sarrafo qualquer aqui quadrado. Só porque eu não quero que ela me dê defeito. Tô sem a lixadeirinha de mão. Poderia passar isso aqui na lixadeira de disco. Mas eu vou perder muito tempo lá. E aí lá é perigoso. Ela comer um pouco mais pra cá. Um pouco mais pra cá. Eu tenho esse medo. Ela na morce me dá mais segurança. Então eu prefiro ir assim. Como o mesmo movimento que eu fiz com a grossa. Eu vou com a lixa agora. Respeitando a minha linha limite. Na linha limite eu faço sempre o zigue-zague transversal. Aí pra lá eu já posso ir zigue-zagueando na diagonal. Não tem tanto perigo. Tá feito. Essa é uma das técnicas que eu tô te ensinando a fazer manual. Pra quem tá sem serra. Pra quem tá sem serra de bancada. Ou se vai circular. Você tem que aprender manualmente. Mesmo você que tem. É bom você praticar isso também. Você tem que dominar os dois jeitos. Com máquina e manualmente. Por quê? Isso te traz habilidades. Isso aqui você vai usar em outras coisas. Em outros móveis na frente. Que não serão possíveis usar na máquina. Então é bom você praticar isso também. Isso é um exercício muito importante. Vou retirar agora. Vou virar. Vou fazer o outro lado dela. Esse lado que eu já fiz com você. Você já aprendeu. Pra ganhar tempo eu vou fazer o outro lado. Aí ficará faltando essas duas laterais aqui. Que teremos que fazer o risco novamente. Então eu vou adiantar esse outro lado. Pra gente não perder tempo. E a gente faz junto. Esse lado e esse lado depois pro final. Pessoal. Tá feito aqui esse lado. Os dois lados. Nós já removemos. Ficou a parte de cima. E a parte de baixo. Que precisamos remover. Esse lado aqui. E esse lado aqui. As laterais. Todo santo ajuda. Foi fácil. Riscamos aquele um centímetro. Passamos e passamos. Mas e agora? Pra dar o final. Ele tem o mesmo sentido do diamante. Você tem que fazer os quatro lados dele. Nós vamos refazer as linhas agora. Porque sempre dá uma apagada. Eu fiz o outro lado como você viu. Passei a plana. Lixei. Passei a grosa. Vamos ter que refazer os lados. Porque sempre dá aquela apagada. Não tem como fugir disso. Ok. Tá aí. Feito os lados agora. Agora aqui. Por mais que pareça complicado. Não é. É a mesma coisa que fizemos ali. Da ponta pra cá um centímetro. Dessa ponta pra cá um centímetro. Vamos pegar a régua e ligar. Dessa ponta aqui da linha. Dessa quininha aqui. Pra marca de um centímetro. Você põe a régua e risca. O chato é que ela vai ficar bambiando. Porque embaixo ela tá solta. Se você tiver dificuldade. Bota uma lima embaixo. Uma grosa. Alguma coisa. Fazer uma cunha. Só pra que ela não se mexa. Quanto você risca. Pra que o seu risco seja certo. Tá feito. Vamos fazer esse lado agora. Da marca de um centímetro. Pra quina. Vamos virar ela agora. O outro lado. Mesma coisa. Vamos riscar um centímetro pra dentro aqui. Um centímetro pra dentro aqui. Em cada ponta. Vamos dar o traço. Da quina até um centímetro. Dessa quina até um centímetro. Dessa quina agora. Até um centímetro. Bota a régua aí. Risca reto. Tá feito. Eu vou ligar aqui embaixo agora. Dessa quina aqui. Até a que tá aqui embaixo. Eu vou até riscar aqui antes. Botar uma marquinha aqui de um centímetro. Eu posso fazer até aqui direto. Daqui pra cá. Botar um centímetro. De cada lado. E aí nós fazemos aquele traço agora de ligação aqui. Pronto. Tá a ponta já feita. Tá as laterais de cima e de baixo. Seria até mais fácil pra gente se guiar. Agora eu vou prender ela ali. Vou prender ela chanfrada assim pra cima. Passar a plana aqui. Mesmo procedimento. Grosa e lixa. Fira. Passa a plana, grosa e lixa. Você tem aqueles dois esquemas que eu te ensinei. Ou quebra as quinas no meio e no meio. Ou vai direto. Ou vai da borda, meio e borda. Ou borda, meio e borda. Tá passada com a plana aí. E você vai escolher a posição. Eu vou prender isso na morsa. Pra gente fazer isso rapidinho. Os dois lados. Eu quase já vi acabando essa peça. Pra você entender como é que ela vai ficar. Pessoal, tá feito. Vou agora quebrar as quinas. Vou pelas quinas que pra mim é mais fácil. Você sempre dá aquele esconde de um centímetro aqui da linha pra dentro. Começa sempre daqui pra cá. Sempre um centímetro a mais. A minha linha tá aqui. Nunca dá linha. Tem que se tocar disso. Porque senão você acaba comendo aqui em cima e fica feio. Vai passando e vai olhando se não tá passando demais. Se já não tá perto da linha. E aí Vamos lá. Pessoal, tá muito perto. Não dá pra arriscar mais não. Agora é grosa. A linha já tá aqui, já comeu uma parte aqui, aqui já tá quase também. Aquilo que eu te ensinei. Na linha, vamos na transversal. Começa a transversal encostar na linha, que é mais seguro. Olhando os dois lados. Chegou na linha. Aí você já vai na diagonal. Chegou na linha. 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 Pessoal, cheguei os dois lados, já está perigoso, agora é passar a lixa e vamos para o último lado. Ficou farpa, não quebra a quina não, mantém a posição do pé para não ficar arredondada aqui, porque o bonito dele é essa quina quadrada. Passa encostado para tirar aquela borda de farpa que ficou. Isso aqui é cambarão, é uma maneira chata de trabalhar. Eu acho cambarão lindo, por sinal, mas ela é chata, ela é muito fibrosa, você vê que fica perfeito. Vamos fazer o outro lado agora, vou virar e fazer o último lado e a gente finaliza isso. Pessoal, vamos para o último lado, mesma coisa, eu vou quebrar as quinas primeiro, sempre um centímetro da linha para dentro, começa sempre depois de um centímetro, depois eu vou para o meio. E aí Vamos lá. Tá feito? Pessoal, a última parte você vê é mais perigosa. Toma cuidado porque você já tá cansado pra caramba. Se você vai querer correr, você pode acabar passando da linha. Eu dei uma passada de leve aqui e aqui. Vamos pra grosa agora. Vamos lá. Vamos lá. Tá feita a grosa, vamos pra lixo. A base toda encostada nela pra que ela fique reta e plana. Tá ótimo. Vou tirar pra te mostrar agora. Pessoal, tá aí, tá feito. Os quatro lados do nosso pé chanfrado, como eu te prometi. Ficou fino embaixo. Ficou lindo. Ficou perfeito. Ficou ótimo. Só que, como eu te disse, eu fico um pouco inseguro com ele ser muito fino. Fica maravilhoso, fica maravilhoso. Fica maravilhoso, realmente. Cair não vai cair, porque é caibra. Não tem como. Se eu fizesse uma cadeira com isso, um banquinho, só que é impossível cair. Mas é mais seguro colocar um toquinho de borracha aqui, alguma coisa, pra proteger até de umidade. Porque o meu problema todo sempre foi, o meu medo sempre foi de umidade. Porque vocês vão lidar com todo tipo de madeira. Você pode fazer esse pé em pinos, em eucalipto, pode fazer em madeira de lei. Depende do tipo da madeira. Então, pra você não ter problema, considera sempre esse toquinho aqui. A possibilidade de colocar aquele toquinho de borracha, que eu não lembro o nome agora. Aquela soleirinha que põe. Aquele soladozinho que põe no pé. Pessoal, como você pode ver, é feito manualmente. Claro que hoje em dia eu faço isso muito mais na serra. Faço até no trilho, que é muito mais rápido pra mim. Mais prático no trilho do que na serra de bancada. Mas o prazer de fazer isso aqui manualmente, não tem comparação. Não adianta. Por isso que eu digo pra você que eu admiro tanto o robista. O robista, sim, é o verdadeiro marceneiro. Porque ele vive a marcenaria de verdade. E não é exagero falar isso. Nós que trabalhamos, tô falando do pessoal que trabalha, que vive disso. Quem realmente vive de trabalhar com madeira, com marcenaria, que vende móveis, que fabrica móveis por encomenda. Sabe que o que eu tô dizendo é verdade. A gente não tem tempo. A nossa vida é uma correria o tempo todo, cortando madeira, preparando madeira, montando madeira. Mas o robista, ele vive realmente na alma a madeira e a marcenaria. Por isso que o robista é um sortudo. Sempre digo isso. É o prazer de fazer isso na mão. É muito diferente de fazer isso na máquina. Porque a máquina eu coloquei ali no trilho, risquei, passei, cortei os quatro lados, tá pronto, tô montando a mesa. Na mão não. Você sentiu cada lado, cada detalhe. Na lixa, na grosa. Você moldou. Você acertou. Você transformou ela. Pessoal, eu agradeço demais a todos vocês pela gentileza. É imenso a minha gratidão a todos pelas palavras que deixam aqui, pelo carinho que eu recebo, pelos comentários, pelo apoio, pela força. Obrigado ao pessoal do Pix, que ajuda a gente todo mês. Muito obrigado por ajudar a gente a continuar, que nos proporciona e nos permite que continuemos. Obrigado ao pessoal do Apoie-se. De coração, muito obrigado a todos vocês. Obrigado a quem tá inscrito. Obrigado a quem deixa o like. Obrigado a você que sempre tá assistindo, tá aprendendo e tá comentando o que você fez, os móveis que você tá fazendo, as peças, o seu início. Por compartilhar com a gente toda a sua história também. Que muitos aqui compartilham isso. É muito legal. Isso enobrece muito a gente. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.